Olá a todos, hoje neste vídeo, um vídeo rápido, só para uma dica rápida, que a maior parte das pessoas já deve saber, mas ainda pode haver algumas que não saibam. Como saber quantos dias tem um mês do ano? Tem cada mês. Com a mão, isto é assim, fecha-se a mão, estes, vai-se contar os meses, janeiro, fevereiro, etc, aqui, os meses que calham aqui em cima é sempre 31 dias, e os que calham em baixo é 30 dias, à exceção do mês de fevereiro, janeiro, fevereiro, que é 28 ou 29 dias, se for o bissexto é 29 dias, calha de 4 em 4 anos, se não for é 28, tirando isso é sempre 30 ou 31, janeiro, 31, fevereiro, março, 31, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, calha em cima é 31, calha em baixo é 30, à exceção do fevereiro, como já tinha dito. E é tudo por hoje. Obrigado e até à próxima.